Vamos para o Vale do Jequitionha, em Itamarandiba, um homem foi preso pelo crime de estelionato. Segundo a polícia militar, o suspeito teria ido à capelinha e comprado roupas e sapatos em uma loja, utilizando um pix falso. A dona do estabelecimento contou aos militares que um casal entrou no local e efetuou as compras. Quando os dois saíram, a vítima percebeu que o pagamento tinha sido cancelado, pois havia sido agendado. Após verificar as câmeras de segurança, a equipe da polícia militar conseguiu identificar o casal e começou as buscas. A polícia militar ainda foi informada que o homem é morador de Itamarandiba, onde ele foi encontrado com parte do material furtada. O suspeito disse que o restante estava com a mulher, que é de capelinha, mas não soube dizer onde ela estava.